Ai, 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 ai Seguro não solta 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 A gente só invade depois que a gata pisca Bom bom não se perde, bom bom se conquista Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Desse jeito eu to com o chão, rebolando até o chão Vai descendo até o chão, rebolando até o chão Vai descendo até o chão A gente só invade depois que a gata pisca Bom bom não se perde, bom bom se conquista Bom bom não se perde, bom bom se conquista Rebolando até o chão Desse jeito eu to com o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai mulher! Bom bom não se perde, bom bom se conquista Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Vai descendo, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Quando você estiver à disposição, tu vai encontrar o seu As lanchinhas amantes, diz que beija geral, quando ela encontrar o dela vai querer passar moral Se liga nesse papo pra fiel bem te dizer, quando tu encontrar o seu, todo mundo vai querer 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 As manchinhas amantes, diz que vem ser geral Quando ela forjar, o dela vai querer passar moral Se libera de balde, rapinha, eu quero te botar Porra, querê, vai, querê, vai, querê Eu quero ver quem tá aqui no baile Se liga nessa então e vê se a frente Eu quero ver quem tá aqui no baile Pra jarar e pra curtir o baile Se liga nessa então e vê se a frente Baile gostoso tem que ser contra a missão Eu quero ver geral dançar por ti no som do palcadão Eu quero ver você descendo até o chão Bem nesse balo, nesse som que contagia a multidão Fala de bem, ninguém segura a emoção Eu quero ver quem tá aqui no baile Pra jarar e pra curtir o baile Se liga nessa então e vê se a frente Baile gostoso tem que ser contra a missão Eu quero ver quem tá aqui no baile Pra jarar e pra curtir o baile Se liga nessa então e vê se a frente Baile gostoso tem que ser contra a missão Eu quero ver geral dançar por ti no som do palcadão Eu quero ver você descendo até o chão Bem nesse balo, nesse som que contagia a multidão Não falar de bem, ninguém segura a emoção Eu quero ver quem tá aqui no baile Pra jarar e pra curtir o baile Se liga nessa então e vê se a frente Baile gostoso tem que ser contra a missão Eu quero ver quem tá aqui no baile Pra jarar e pra curtir o baile Se liga nessa então e vê se a frente Baile gostoso tem que ser contra a missão Porque no Eu quero ver quem tá aqui no baile Entendeu elas são Em區 de gente Faziban não Nunca tem que ser contra a missão Comunidade Não encontra da missão Eu quero ver elas Obrigado.